Garrote! Esse pregão aí, não afirma. Não, não afirma não. Ah, tá pesado! Britela! Ah, que cansa! Gosta de dinheiro, hein? Como é que é que faz que eu cavar? Chepe, chepe! Tá nem bom dinheiro! Como é que é, vocês dividiram meia banda para cada um? É, a porca nós comprou a sociedade na época daí, a sociedade para ele, né? Nós pagou ela. Eu paguei metade e ele pagou metade, né? Mas o trato é seu, né? Eu não tenho direito a banda inteira, não. Tem. Mas uma parte a minha eu dou para o Tia Dete. Ela faz uma meia típica parceria, sabe? Uhum. Ele me ajuda demais, né? Eu ajudei ele com o posto também. Eu comprei outro porquinho ali, dei um para ele. Vocês combinam bem, hein? Mais ou menos. Mais ou menos, muito bem. Eu meiai típica parceria... Se inscreva. 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 Batia na faca. Se inscreva. 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 Se inscreva.